Música Segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, entre 2015 e 2020, o Brasil perdeu quase 800 bibliotecas. Atualmente, distribuídas nas várias regiões do país, há 5.318 bibliotecas públicas em funcionamento. Qual o impacto que uma biblioteca pública tem e, se feitos os devidos investimentos, pode vir a ter em uma comunidade? Na terceira década do século XXI, qual a função de uma biblioteca quando se pensa em cidadania? Cidadania, bibliotecas e cidadania é o assunto do Bate-Papo na Saúde de hoje. Nosso primeiro convidado é Marco Luquezzi, poeta, escritor, historiador, professor titular da Faculdade de Letras da UFRJ, membro da Academia Brasileira de Letras e presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado, Renato. Muito prazer. Queria, antes de começar, pedir sua licença para ler um trecho do seu recente discurso de posse na Biblioteca Nacional. Um trecho pequeno, perto de um discurso tão poético, né? É isso que dá a chamar um poeta para uma função como essa, né? Já o discurso arrebata. Em um determinado momento você diz, Frequentei bibliotecas de mundo afora. Antes da crise sanitária fui a aldeias e comunidades, escolas prisionais e terras quilombolas. Dou testemunha do gênio do nosso povo diante da riqueza das dificuldades e a escassez de recursos. Todos imersos no cosmos da língua materna, da biblioteca, enquanto organismo vivo, heterodoxo. Continuarei a visitá-los sempre que possível. O presidente da casa precisa testemunhar um sentimento solidário e democrático a partir da República dos Livros. A biblioteca deve ser o espelho do país. Escolhi começar assim para a gente poder falar disso, né? Da relação da biblioteca com esse país imenso, tão diverso, com pessoas que têm mais ou menos acesso à cultura, às letras. Como é que a gente pode pensar a biblioteca assim hoje? Em contraponto a uma biblioteca mais antiga que pode permanecer na cabeça de muita gente, daquela do silêncio, não se pode fazer nada aqui dentro, não se pode falar nada. Como é que a gente pode pensar a biblioteca hoje? Os desafios são enormes, não só em relação à biblioteconomia, à relação poética dos livros, científica, como se queria, antropológica, que era um pouco aquilo que eu visitei justamente vendo, por exemplo, em algumas prisões, pessoas que não estavam preparadas, digamos assim, do ponto de vista científico, mas que encontravam, do ponto de vista antropológico, uma forma de organizar os livros que chegavam às escolas prisionais e a melhor maneira de reencontrá-los, localizá-los, né? É um princípio profundo, né? Recuperação da informação que se faz na biblioteconomia de forma geral, mas também de uma perspectiva humana, porque é a teoria da informação que produz isso tudo. Eu acho que as coisas mais impressionantes, eu as vi, de fato, percorrendo essa forma de organizar o cosmos, tanto nas prisões quanto em terras quilombolas. Esse cosmos é a língua materna e são os livros que são propostos nas escolas e os livros para a gratuidade absoluta. O Brasil tem uma fome de leitura vastíssima. É preciso fazer tudo de novo, reconstruir, esse número é impressionante, das bibliotecas que fecharam. Nós temos grandes pensadores da biblioteca no Brasil, das bibliotecas, né? Nós temos gente importantíssima formada na ciência da informação, mas é clássico isso. Nós temos os grandes sanitaristas do Brasil e, no entanto, vivemos uma crise sanitária deplorável. E nós temos realmente grandes pensadores no Brasil de bibliotecas e ciência da informação e tivemos, infelizmente, uma perda muito grande. A culpa não é dos que conhecem, é o contrário. Mas é de lamentar que o país, muitas vezes, não recupere e agencie as grandes potencialidades científicas que esse país possui para ampliar aquilo que já podia estar mais democraticamente capilarizado e oferecido para a cidadania. Portanto, há conhecimento, né? Há sobre como fazer para que essas bibliotecas, elas estejam cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e funcionem, portanto, como um elemento de cidadania. Porque, de alguma forma, me parece que ainda há necessidade também de trazer para as pessoas um sentimento de que qualquer biblioteca pública é uma biblioteca a ser ocupada, né? Exatamente. Uma biblioteca que precisa que as pessoas a ocupem para manter-se viva. E há muitas formas de ocupação, como, por exemplo, se fala atualmente, né? Há uma grande biblioteca planetária sendo construída hoje. E com toda a ciência da informação, as possibilidades do mundo digital, é claro que é preciso fornecer dados para que se entre. Mas um dado, por exemplo, muito importante é que a Biblioteca Nacional, ela tem 100 milhões de acessos por ano. É um número realmente expressivo e que deve aumentar por uma série de injunções e é também uma forma de ocupar. Quer dizer, a ocupação hoje também se dá para além de outros espaços, né? E isso também é uma forma de, de novo, capilarizar, ampliar as possibilidades de construção de um país que se espera sempre mais pluralizável, né? Quando a gente pensa que o Brasil tem quase 300 línguas, 274 praticadas em seu país. E quando se dizia um país monoglota. Não, não é um país monoglota, é um país multilingüe, não é? E que todos os centros encontram outras formas de recentralizar-se, né? Nós temos hoje uma perspectiva muito importante e rica de país e de cordas vocais. Eu dizia, tenho repetido isso à saciedade, não é? Que em momentos anteriores, a diversidade seria a única forma de salvar o Brasil para o Brasil. E, de fato, ela nos salvou. A diversidade, com a Bíblia da diversidade, inclusive, com todas as construções do múltiplo, que, de fato, desenham o desafio do nosso horizonte como leitores, como difusores de leitura, como aqueles que se preocupam em guardar aquilo que se dizia, também erroneamente, que o Brasil era um país sem memória. Não, o Brasil nunca foi um país sem memória. Foram políticas que não contemplaram suficientemente o grande repertório da memória brasileira e nacional, que vai a partir de documentos, livros, enfim, memória viva, memória oral, todo um grande patrimônio que está aí presente. Um dos prêmios que a Biblioteca Nacional propõe agora, o prêmio novo, é o chamado Prêmio Acule, que é um prêmio que vai privilegiar a fixação das histórias orais, dos cantos, das várias línguas do Brasil, e para que eles sejam fixados. Então, nós temos diversas bibliotecas vivas, diversos repertórios importantes, gravados, guardados, mas é preciso que haja, de fato, uma política de Estado para a promoção de uma memória viva, democrática, porosa, gentilmente guardada, mas guardada para ser disponibilizada. Esse é o nosso questão. E, dessa forma, a gente também pode desmistificar uma máxima que se ouviu durante muito tempo, de que o brasileiro não gosta de livros, o brasileiro não gosta de ler. Isso também deve ser superado da mesma forma que deve-se superar a percepção de que a gente não tem memória, né? Certamente. E quando se diz que o brasileiro não isso, o brasileiro não aquilo, na verdade, o que se está querendo dizer é para que a má consciência fique num ponto mais confortável, é que não estabelecemos, até hoje, uma política forte que contemple, digamos, temos o acesso às múltiplas formas de cultura, ou seja, quando se diz que o brasileiro não, é tudo o contrário, o brasileiro sim. Eu me lembro, porque já faz tanto tempo, o que era o projeto Aquários, por exemplo, né? Então, se dizia que o brasileiro, que é um dos povos mais apaixonados pela música no planeta Terra, como se não pudesse gostar de Beethoven. Ora, se gosta de Pixinguinha, não tem como não gostar de Beethoven e vice-versa. Quer dizer, se faz um funk maravilhoso, não tem como não gostar de jazz e assim sucessivamente. O problema era que você dava apenas o valor ao jazz e à música clássica ou sinfônica, quando, na verdade, a perspectiva também aqui é multilingue, é multissonora. Se faz coisas incríveis no slam, não tem como não amar Lima Barreto. Exatamente. São coisas que trafegam num mesmo nível de deleite estético, né? E um deleite estético que aprofunda esse pensamento de cidadania. Quando a gente coloca, né, quando faz uma associação de bibliotecas com saúde, falando sobre isso dentro do Canal Saúde, é porque a gente realmente acredita que essas coisas todas estão entrelaçadas, né? Como é que a gente pode pensar nesse sentido? Você já falou, claro, todas as respostas, elas vão nesse sentido, né? De trazer, de atrelar a cidadania a um pensamento de biblioteca. Mas como é que a gente pode ser ainda mais preciso quando se faz essa associação? Eu vejo, por exemplo, nas visitas às prisões, hoje estou um pouco metafórico, mas a culpa é sua que iniciou de uma forma metafórica. Que atrevimento, né? Mas antes de responder, eu quero dizer, Renato, da minha grande dívida com a Fiocruz. Eu trabalhei aqui durante seis anos como professor convidado do Museu da Vida e durante a minha presença na Academia Brasileira de Letras, com a ministra atual, com a Nízia, muito querida, e com um grupo fantástico de professores, nós no site fazíamos essa outra biblioteca de cidadania no site da academia, explicando a importância da vacina, explicando toda uma série de situações que não eram favoráveis à preservação da saúde em nosso estado. Então, eu queria fazer esse breve parênteses, fechando e cumprimentando, sobretudo pelo trabalho do Canal Saúde, que no momento também da pandemia, vocês foram uma antena de informação muito importante. De novo, caímos na questão da informação. É preciso pensar que com as grandes mudanças que nós estamos enfrentando em todas as áreas possíveis, em todas as áreas hoje, há um grande desafio. O desafio é como será esse futuro próximo que ainda não conhecemos, mas cuja sombra, luz, ruído e som nós começamos a perceber pela perspectiva digital, pelas novas éticas, uma roboética, inclusive, uma ética dos robôs, até que ponto as máquinas de aprendizagem nos correspondem. Ou seja, há uma grande questão que se coloca na perspectiva da informação, e mais do que isso, a construção de um novo ambiente, de um novo meio ambiente. Quando comparam Gutenberg ao mundo digital, não é isso. A revolução ainda mais problemática, mais dramática, no bom sentido da palavra, quer dizer, mais radical, é um novo ecossistema. E é preciso que a política de Estado comece a olhar de forma mais abrangente, mais ampla, para que nós não sejamos atropelados pelo futuro. Então, acho que hoje as grandes questões sobre a informação, sobre o acesso, também se fazem muito no plano digital. E o plano digital precisa ser rapidamente, de acordo com as possibilidades, regrado, com uma legislação muito clara, que contemple uma perspectiva republicana, não é um país ou um planeta ser colonizado de qualquer modo, de qualquer maneira. Nós levamos tempo para pensar como chegar e regulamentá-lo, e é preciso que a gente comece a pensar, porque, de fato, e cada vez mais, não há como escapar a uma perspectiva de futuro que será sempre, cada vez mais, digital. Então, todas as políticas de leitura, claro, há uma série de questões neuronais, caminhos neuronais, a diferença de ler o que era um livro iluminado para um livro pós-Gutenberg, ou para ler um livro, há uma série de estudos sobre isso, e que ainda estão em construção. Mas eu acho que é preciso que haja, cada vez mais, uma política fundamental que contemple a biblioteca, a informação, o acesso aos dados, a perspectiva de uma fisicalidade que pode ser e deve ser, inclusive, vivenciada de uma forma, entre aspas, sociologicamente falando, tribal, compartilhada e presencial, sem o shh, como você acabou de dizer, com o belo rumor, não o da comunicação, que atrapalha na teoria da informação, mas o rumor da vida, o rumor dionisíaco, etc, etc. Obrigadíssimo por essas palavras encorajadoras, entusiasmantes, e que projetam esse futuro em que há de aproximar cada vez mais as pessoas das várias possibilidades de biblioteca, enquanto a cidadania também avança. Obrigado pela presença aqui conosco. Muito obrigado. E o Bate-Papo na Saúde vai fazer um breve intervalo e volta já, ainda falando sobre bibliotecas e cidadania. Então sai daí. O Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre bibliotecas e cidadania. Nesse bloco, nosso convidado é Christian Briner, mestre em ciência da informação e doutor em literatura e práticas sociais, pela Universidade de Brasília. Christian é professor de ciência política, pesquisador e bibliotecário da Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, Christian. Obrigado, Renato. É um prazer. Entre outras coisas, também você já foi diretor do departamento do livro, leitura, literatura e bibliotecas do Ministério da Cultura. E recentemente você fez uma live comemorando 23 anos de bibliotecas e você enumerou 23 motivos pelos quais as bibliotecas merecem ser amadas. Como é que a gente pode sintetizar e iniciar essa nossa conversa falando disso, né? Por que as bibliotecas, sobretudo as bibliotecas públicas, merecem ser amadas? Renato, eu acho que a palavra que sintetiza muito bem esse link, essa lista que eu havia feito é mobilidade. Biblioteca gera mobilidade social, gera mobilidade espiritual, psíquica. As pessoas que frequentam bibliotecas, elas tendem a cultivar a alteridade, o respeito à diferença. Elas estão incomodadas, perpetualmente incomodadas em relação à ordem social, em relação à sua própria vida. Elas querem crescer, ela quer que os outros cresçam. Elas não vislumbram como problema a vida e o itinerário dos outros em relação ao seu próprio. Então, biblioteca é um espaço, de fato, de progresso, de mobilidade. E aí a gente pode dar uma ênfase em bibliotecas públicas? Ah, eu acho que sim, por uma razão muito simples. As bibliotecas, historicamente, elas existem há quase 5 mil anos, 4.600, 4.700 anos. Entretanto, as bibliotecas sempre tiveram muito vinculadas às estruturas de poder, a quem detém o capital, enfim, o poder político e econômico, que sempre estiveram muito vinculados. Somente com as grandes revoluções, no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, particularmente com a Revolução Francesa, é que surgem as bibliotecas públicas. A grande, vamos dizer, uma das primeiras bibliotecas públicas é exatamente a Biblioteca Real, a Biblioteca do Rei da França, que com a queda da Bastilha, ela é estatizada. A gente pode dizer que a primeira grande biblioteca pública surge das ruínas da queda da Bastilha. Então, essa biblioteca, ela nasce exatamente com essa pretensão de democratizar o acesso ao conhecimento a todas as pessoas, gerando cidadania. Então, de fato, as bibliotecas públicas têm um papel muito importante desde então. Depois, com a Declaração dos Direitos Humanos, hoje nós temos uma legislação muito profusa, inclusive internacional, da Unesco, por exemplo, nós temos o Manifesto das Bibliotecas Públicas, afirmando e declarando o importante papel da biblioteca, inclusive na defesa da democracia. E levando em conta a situação que hoje o mundo inteiro vive, particularmente o Brasil, esses últimos movimentos que nós aí tivemos a triste experiência de presenciar, o 8 de janeiro, essas bibliotecas se revelam ainda mais importantes, eu diria assim. E bibliotecas que vão além do que também é possível, do chegar, pedir um livro, sentar e ler silenciosamente. Essa é uma prática que ainda existe e há de existir para sempre. Mas ela pode muito mais, né? O espaço de convívio de uma biblioteca também é muito importante quando se pensa em cidadania, né? Ah, sim. A gente também tem que pensar que... Tem uma frase de Santo Tomás de Aquino que eu gosto muito, que ele dizia assim, que ele desconfiava, eu desconfio de um homem de um livro só, né? E ele era um padre, um grande teólogo, mas um grande filósofo. E ele sabia que o conhecimento, inclusive o conhecimento sobre Deus, né? No âmbito da teologia, se dava a partir do confronto. A biblioteca nunca foi, nunca será o espaço exclusivo do silêncio. Ela é o espaço do dialógico, né? Do encontro de vozes, da dissonância, das mais diversas linguagens. Agora, recentemente, saiu uma publicação muito interessante da Open Society Institute, apresentando, declarando claramente que bibliotecas, países com maior número de bibliotecas públicas, têm uma maior resiliência à desinformação. É o caso da Finlândia, da Dinamarca, da Estônia, da Noruega. São países que investem em biblioteca, não apenas no sentido de garantir o empréstimo do livro ao usuário, mas da biblioteca se tornar também uma espécie de bastião contra os discursos de ódio, da violência, contra as fake news, que muitas vezes são perpetradas de forma internacional, contra a democracia, contra os valores humanos, etc. Então, longe da biblioteca, saiu o espaço apenas da leitura silenciosa, ou das pessoas que já são iniciadas na literatura. Ela é o espaço para os analfabetos, porque há outras linguagens que, além da linguagem escrita, ela é o espaço para as donas de casa aprenderem uma série de práticas que podem potencializar as atividades dela no âmbito da casa, ou das senhoras que trabalham, ou lugar dos desempregados, ou de grupos minoritários, a biblioteca tem uma preocupação muito grande de desenvolver um acervo diversificado, que também visibilize as diferenças étnicas, sociais, de diversidade sexual, de orientação sexual. Então, uma biblioteca, de fato, se alguém já cultivou a ideia da biblioteca como espaço do silêncio, ou apenas para pessoas que estudam, é importante visitar uma boa biblioteca na sua cidade, porque essa é uma ideia antiga, ultrapassada e que presta um desserviço. E se a gente pensar num dos nossos países irmãos, vizinhos aqui, a Colômbia, e a experiência que eles tiveram com as bibliotecas parque, que chegou até o Rio de Janeiro, por mais que as gestões tenham descontinuado a sua potência, elas ainda existem. E eu já tive a oportunidade de ver pessoas, inclusive, em situação de rua, frequentando tranquilamente essas bibliotecas, se sentindo incluídas. A gente pode também entender como que elas podem ser profundamente importantes quando a gente pensa na mudança de relação de um cidadão com a sua cidade. Eu concordo, Renato. Imagina, o Brasil tem 5.568 municípios, segundo os últimos dados do IBGE. A biblioteca pública, não obstante a falta de política pública, é bom ressaltar que o Brasil tem uma política de livro, mas o Brasil não tem uma política de biblioteca há muitos anos. E é curioso que a biblioteca, ela continua, ela permanece como equipamento de resistência, e não obstante o abandono, e mais, presente na vida da maior parte da população brasileira. É o equipamento cultural mais popular à biblioteca pública, mais que o teatro, mais que o cinema, mais que, enfim, qualquer outro, o museu, mais que qualquer outro equipamento cultural. Então, o que a gente observa hoje concretamente é que ela tem, de fato, se apresentado como um equipamento cultural de resistência e que tem uma potência, uma potencialidade enorme, tanto para o combate ao desemprego, à violência doméstica, para discutir, por exemplo, pautas políticas, para ser um auditório, para se tornar um teatro, enfim, para, por exemplo, custodiar a memória da comunidade, seja física, por meio de um acervo, seja digitalmente, por meio de uma curadoria. Então, a biblioteca é, de fato, esse espaço de múltiplas vozes, e a Colômbia, ela conseguiu combater de forma muito inteligente, é muito curioso que hoje no Brasil se fala muito em segurança pública, muitíssimo. O problema, com certeza, no Brasil não é o movimento sem terra, o problema do Brasil é outro, o problema do Brasil é desinformação, é falta de cultura, é falta de política pública nessa área, e eu acho que a biblioteca tem um espaço muito importante nessa seara. Imagina você combater o narcotráfico com informação, trabalhando com as crianças, no horário em que elas não estão na escola, elas vão para a biblioteca, elas recebem um curso de línguas, elas aprendem planificação, marcenaria, elas até leem, eu até digo isso, a biblioteca também é um espaço da leitura formal, mas não é apenas isso, a Colômbia realmente é um exemplo heróico, a Argentina tem feito muita coisa interessante para a gente não entrar na Europa, mas a Argentina, o próprio Chile tem uma rede de bibliotecas públicas muito poderosa, muito eficiente. E existem também outras bibliotecas, já que a gente está falando dessa diversidade, as bibliotecas escolares, que estão ali ao lado dos professores, dos alunos do seu cotidiano, também merecem uma atenção especial para que a sua potência possa ser ainda aumentada. Ah, Renato, eu acho, o Brasil, por exemplo, hoje, de forma muito concreta, a única biblioteca que tem proteção normativa, jurídica, legislativa, é a biblioteca escolar. Em 2010, foi promulgada uma lei, é a Lei 12.244, que garante a toda a comunidade escolar, os professores, os empregados da escola, e particularmente os alunos, a terem acesso à biblioteca no âmbito da escola, independentemente de ser uma escola pública ou uma escola privada. E o legislador estabeleceu um prazo de 10 anos para que os municípios, para que os sistemas de ensino, se adequassem ao que manda a lei. A biblioteca seria composta, no mínimo, por um livro por aluno, com a presença do profissional bibliotecário, que garantiria a qualidade na pesquisa, em todas as atividades desenvolvidas ali no âmbito da biblioteca. Esse prazo venceu em maio de 2020 e, infelizmente, essa lei não se efetivou. No Brasil, nós temos esse fenômeno social curioso, que são leis que não pegam, que não colam. Então, a lei da biblioteca escolar, ela ainda não alcançou a sua maturidade. Mas, como você bem ressaltou, ela tem um papel fundamental. Eu me recordo que a primeira leitura que eu fiz e que acabou tendo um impacto enorme em toda a minha vida foi um presente de um livreiro, um senhorzinho português que morava, perdeu a herança e foi morar no subúrbio onde eu morava, o seu José Barata. Me deu um livrinho de literatura infantil, chamava O Sexto de Juncos. E, posteriormente, eu comecei a frequentar a biblioteca da minha escola, que permaneceu o maior tempo fechada, porque não era frequentada, não era feito nenhum trabalho no âmbito daquele equipamento, mas, de fato, foi a frequência à biblioteca escolar que, vamos dizer, que a mosca azul, que a mosca do incômodo, acabou me contaminando positivamente. Então, a biblioteca escolar tem um papel importante. Curiosamente, desde o ano passado, o Conselho Federal de Biblioteconomia, que congrega todos os bibliotecários brasileiros, tem discutido a efetivação, tentado conversar com os prefeitos dos municípios, os governadores dos estados, no sentido de sensibilizá-los de que parte do orçamento do Fundeb, que foi uma grande vitória da sociedade brasileira, isso não é fruto do político A, de direito ou de esquerda, mas da sociedade brasileira, parte do Fundeb, deste fundo, fosse destinado à criação e à manutenção das bibliotecas nas escolas do Brasil. Isso tem um papel muito importante. É interessante observar que a Finlândia, mais uma vez a Finlândia, que é um caso muito especial, a Finlândia tem uma política muito agressiva de construção e de investimento de biblioteca, exatamente para o combate às fake news. Então, a democracia finlandesa deve uma parte da sua pujança ao trabalho desenvolvido nas bibliotecas escolares do país. E assim a gente encerra, ressaltando essa importância da biblioteca para a cidadania e para a democracia. E também é muito bonito ouvir você contar essa sua história de infância, porque mostra como essas coisas realmente, quanto mais tenra a idade, mais provavelmente aquilo ali vai florescer para um futuro leitor inquieto, que questione a vida, para que a gente possa avançar cada vez com mais beleza. Obrigadíssimo pela presença aqui conosco, Cristian. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Renato. Até a próxima. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto